Tem fases que a gente passa por toda a vida A tristeza, a alegria, a obsessão, a harmonia A noite dormia, o dia nascia bem Eu conto as coisas pra você e pra mais ninguém Curtir demais, deitar dormindo aquele som antigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo Tem dias que dá vontade até de morrer Mas a vida é curta demais, não pare de viver O dia nascia, a noite que vinha bem Eu me abro pra você e pra mais ninguém Pra mais ninguém Curtir demais, deitar dormindo aquele som antigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo Curtir demais, deitar dormindo aquele som antigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo Sonhar contigo Curtir demais, deitar dormindo aquele som antigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo Aumenta mais, essa noite eu quero sonhar contigo A CIDADE NO BRASIL